Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e o surto é real, galera. É histeria coletiva de todo o fandom de Cobra Kai, porque o CEO da Netflix falou sobre a estreia da quarta temporada da série. E as notícias são muito empolgantes, porque Cobra Kai, quarta temporada, vai estrear ainda em 2021 e vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. O CEO da Netflix e diretor de conteúdo Ted Sarandam divulgou durante uma entrevista com investidores os seus planos para a estreia de séries como The Witcher e Cobra Kai. E durante essa reunião ele afirmou que ambas as séries estreiam ainda no último trimestre de 2021, ou seja, pode estrear entre outubro e dezembro, galera. E confira aqui o anúncio feito pelo executivo da Netflix. E você tem um bom lançamento de projetos altos profissionais e pequenos projetos e projetos pequenos projetos, projetos e todas essas coisas. E o que aconteceu, eu acho, na primeira parte deste ano, é que muitos projetos que esperam chegar a ser antes, já foram empolgadas por causa da descanso de post-production e descanso de Covid em produção. E eu acho que vamos voltar a um estado muito mais forte no final do ano, e certamente em Q4, E esses anúncios podem servir de combustível e até mesmo de estratégia de marketing para a Netflix retomar o seu fôlego no mercado. E galera, eu acho que a qualquer momento deve sair um outro anúncio, talvez a data exata ou até mesmo um teaser, mas isso é só especulação. O que nós temos agora confirmado 100% por um executivo do alto escalão da Netflix é que Cobra Kai, quarta temporada, estreia entre outubro e dezembro deste ano. É a melhor notícia de Cobra Kai até agora, galera, com certeza. E agora, comemore, foi de Cobra Kai. Comemore, mas fique muito ligado que deve sair informações importantes a qualquer momento. Fique ligado aqui no Nerdfusão, que aqui você não perde nenhuma informação. Aqui é tudo com exclusividade, tudo com fontes checadas e com toda a credibilidade que você merece. Eu quero saber agora a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários. Não deixe também de se inscrever no canal, ativar as notificações para continuar ajudando o nosso canal a continuar crescendo. Por enquanto é isso. Um abraço a todos e Cobra Kai nunca morre. Tchau. 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 Tchau, tchau.